Olá, tudo bem? Aqui é o David do blog e do canal Finalidade Digital. Muito obrigado pela sua presença. Bom, não tem nada pior do que chegar no fim do dia e ficar com aquela sensação de que o dia passou rápido e a gente não fez nada, não é mesmo? E hoje em dia isso é muito comum de acontecer, porque é muita distração, muita informação, muitas coisas para fazer, compromissos, é muita coisa mesmo. É bem difícil da gente conseguir dar conta de fazer tudo o que temos que fazer. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 dicas eficientes para você aumentar a sua produtividade. Com isso você vai ser muito mais produtivo e vai trabalhar de forma mais inteligente, para ter mais resultados, utilizando menos tempo. Esse vídeo é dedicado especialmente para você que tem um negócio pela internet, ou você que trabalha no emprego e nas horas vagas trabalha pela internet. Então vamos lá. A primeira dica é Evitar o retrabalho Procure fazer as coisas bem feitas E evite fazer coisas provisórias Para que depois não tenha que refazê-las Procure fazer o melhor que você pode Para fazer apenas uma vez Ao refazer aquilo que já estava feito Você acaba perdendo tempo E deixando de fazer outras tarefas Ou tarefas mais importantes para o seu negócio E quando se fala em produtividade Não podemos perder tempo Como diz o ditado Tempo é dinheiro Dica 2 Cuidar da sua saúde Para ser produtivo Também é importante que você cuide da sua saúde física e mental Então procure dormir bem Se alimentar de forma saudável Praticar atividades físicas E descansar também Com isso você consegue diminuir o estresse Recarregar as suas energias Aumentar a sua disposição Melhorar a sua concentração Isso tudo no final das contas Vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais produtiva Dica 3 Terceirizar algumas tarefas Geralmente nós resistimos mais Ou demoramos mais Para fazer aquilo Que a gente não gosta de fazer Então se você Então se estiver ao seu alcance Você pode transferir as tarefas menos importantes Ou aquelas que você não gosta de fazer Para que outras pessoas façam por você Aí você consegue ter mais tempo Para fazer as tarefas mais importantes E ficar na parte estratégica do seu negócio Quando você está começando a trabalhar pela internet E você ainda não tem muitos resultados Você até consegue dar conta de tudo sozinho Mas à medida que o seu negócio vai ganhando forma Você certamente precisará De alguém para te ajudar 4 Planejar o dia seguinte Reserve um tempinho No final do seu expediente de trabalho Para definir e anotar Quais as tarefas você tem para fazer No dia seguinte Aí dessas 3 ou 4 tarefas Defina qual delas é a mais importante E que você tem que fazer Custe o que custar Esse planejamento é importante Porque você começa o seu dia Já sabendo o que você vai fazer E aí não precisa ficar perdendo tempo E energia pensando e decidindo O que tem que fazer Também já deixe o seu ambiente de trabalho Organizado Para que no dia seguinte Você não precise perder tempo Arrumando a bagunça Dica 5 Fazer aquilo que é mais importante Não sei se você conhece Sobre a lei de Pareto Mas resumindo Ela diz o seguinte Que 80% dos seus resultados Vem daqueles 20% Onde você coloca atenção Então Você vai começar o seu dia Fazendo a atividade mais importante Que você tem que fazer Não importa se é uma tarefa demorada Complicada Complicada ou chata de fazer Vai lá e faz Não fique arrumando desculpa São essas tarefas importantes Que provavelmente vão gerar 80% dos seus resultados Portanto Você tem que focar nelas No começo do dia Você terá mais energia E criatividade Para executar o seu trabalho Então você tem que usar isso A seu favor Depois que terminar Essa tarefa principal Você começa a fazer As outras tarefas Dica 6 Definir metas de trabalho Você precisa estabelecer Prazos Para terminar as tarefas Pode estipular Até amanhã Até o fim de semana Até o fim do mês Daqui a 5 dias Sei lá Você que vai definir isso De acordo com a tarefa E com a dificuldade De executá-la E também Com o seu tempo Disponível para fazê-la É preciso ter prazos Para as tarefas Para que você se sinta De certa forma Pressionado a fazer E evitar a procrastinação Assim como Nas lojas tem metas de vendas Nas fábricas tem metas de produção Você também deve ter metas Se quiser realmente ter um negócio Pela internet Dica 7 Fazer uma tarefa de cada vez Não queira abraçar o mundo Faça uma coisa de cada vez Se concentre naquela única tarefa E esqueça de todo o resto Assim você consegue fazer As coisas bem feitas Se você fazer diversas coisas ao mesmo tempo Você terá que dividir a sua atenção E não sairá nada direito Nada bem feito Aí nesse caso Você perderá qualidade E também produtividade Se no momento que você está fazendo Uma determinada tarefa Surgir na sua cabeça Alguma ideia Ou você se lembrar de algo importante Apenas anote num papel Para fazer mais tarde E continue focado Naquilo que você estava fazendo Dica 8 Evitar distrações Está cada vez mais difícil A gente conseguir se concentrar Em meio a tantas distrações E informações Que nos rodeiam É telefone tocando Notificações a todo instante Mensagens E-mails Pessoas chamando Barulho por perto Enfim Então Se você quiser ser produtivo Você precisa controlar isso Você precisa começar a dizer não Para tudo aquilo Que não é importante para você Que não é importante para os seus objetivos Você deve evitar Ficar ocupando a cabeça Com coisas inúteis É preciso ter hora para trabalhar E hora para se distrair E se divertir Você não pode misturar as coisas Então Reserve um tempo No final do dia Para verificar o celular E ver as suas mensagens Avise as pessoas Para não ficarem te chamando Naquelas horas Em que você está trabalhando No caso de barulhos Se não tiver como evitá-los Você pode usar um fone de ouvido Sem música mesmo Só para abafar um pouco O som externo E você poder se concentrar Além de controlar As distrações externas Você também tem que controlar As suas distrações internas Ou seja Não ficar com o pensamento Em outras coisas Como por exemplo Coisas que você tem para fazer Compromissos pessoais Fatos que já aconteceram Notícias Ou coisas do tipo Não adianta estar fazendo um trabalho E estar com a cabeça lá longe Pensando em outras coisas Você precisa estar presente De corpo e mente Se você quiser ser produtivo Dica 9 Trabalhar em blocos Ficar parando a todo instante Só faz cair a produtividade Também trabalhar demais Sem pausas Também afeta a produtividade Então O ideal é fazer blocos de trabalho Como por exemplo Você pode trabalhar Uma hora direto Focado E sem interrupções E depois Você faz uma pausa De 5 a 10 minutos Aí nesse intervalo Você pode descansar um pouco Pode beber uma água Ir ao banheiro Depois você Trabalha novamente Uma hora E para De 5 a 10 minutos E assim por diante Vai fazendo blocos De uma hora E paradas De 5 a 10 minutos Depois de você fazer Três blocos de trabalho Você pode fazer Uma pausa maior Pode ser uma pausa maior Pode ser uma pausa De 30 minutos Dica 10 Agrupar atividades parecidas Por exemplo Gravar vídeo para o seu canal Se você for gravar 5 vídeos Durante a semana Por exemplo E você gravar cada um deles Em dias diferentes Você vai gastar muito mais tempo Isso porque A cada vídeo que você for gravar Você vai ter que Preparar a iluminação A câmera Os equipamentos Aquecer a voz E toda essa preparação Ela leva 10 Vamos dizer que ela Leve 10 minutos A cada dia Então você vai perder 50 minutos Por semana Só com essa preparação Então para evitar Essa perda de tempo Você pode gravar Tudo num dia só Aí você ajeita a luz A câmera E faz a preparação Apenas uma vez Só para gravar Os 5 vídeos No mesmo dia Nós podemos Fazer até uma comparação Usando um exemplo Que acontece no dia a dia Imagine que você tem 5 contas para pagar No banco Ou lotérica Se você ir pagá-las Todas de uma vez só No mesmo dia Você vai economizar Tempo e dinheiro Porque aí você vai Se arrumar uma vez só Vai tirar o carro Da garagem Uma vez só Vai se deslocar Uma vez só E também vai pegar A fila no banco Ou lotérica Uma vez só Portanto É bem melhor Ir pagá-las Todas de uma só vez Ao invés de ir 5 vezes na semana Não é mesmo? Com certeza Então Essas foram as 10 dicas Eu espero que você tenha gostado E se você gostou Clica aí Já no botão De gostei E já se inscreve no canal E para receber os próximos vídeos É só clicar no sininho Aí no próprio botão De inscrever-se Muito obrigado E até o próximo vídeo 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 Obrigado.